Olá pessoal, como você está? Tudo bem? Bem? Eu te conheço! Um novo conteúdo, que é o Simple Present Task. Na aula passada, vocês revisaram com a professora Inês os conteúdos que vocês já tinham visto antes de pararmos as aulas por conta da pandemia. Let's just turn hard, let's go! Simple Present. O Simple Present é utilizado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais do cotidiano e assim como gosto, sentimentos, opiniões e desejos. Exemplos. I always travel to Canada. Eu sempre viajo para o Canadá. They play soccer. Eles jogam futebol. He drives the car. Ele dirige o carro. Observem aí. I always. Observem aí que tem advérbio aqui. Eu sempre. I always travel to Canada. Let's go. Let's just turn hard. Adverbios de frequência. Os verbos no Simple Present, geralmente, são usados com advérbios de frequência. Então, vocês vão sempre perceber a presença de algum desses advérbios. Always, usual, sometimes, rather and never. Ok? Tudo bem até aqui? Example. I always go to school in the morning. Repeat. I always go to school in the morning. I usually go to my friend's house. Sometimes go to school in the afternoon. I rather do my homework in the evening. I rather do my homework in the evening. I never go to school at night. Repeat. I always go to school in the morning. I usually go to my friend's house. I sometimes go to school in the afternoon. I rather do my homework in the evening. I never go to school at night. Translate, teacher. I always go to school in the afternoon. I always go to school in the afternoon. I generally go to the house of my friend. Ou eu costumo ir para a casa do meu amigo. As vezes eu vou para a escola à tarde. Eu raramente faço minha tarefa, o meu dever de casa à tarde, à noite. E eu nunca vou para a escola à noite. Ok? Até aqui tudo bem? Aqui nós temos alguns verbos na forma afirmativa. I box, you box, he, she, it box, we, you, they box, ok? Só para vocês aí fixarem como que vai ficar os verbos conjugados. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Let's go! Forma afirmativa. Qual o significado do verbo drink? Beber, to drink, tradução, beber. I drink, you drink, he drinks, she drinks, it drinks, we drink, you drink, we drink. Negaria, negaria forms. I don't drink, you don't drink, he does not drink, she doesn't drink, it does not drink, we don't drink, you don't drink, they don't drink. Interrogative form, question Do you drink? Do I drink? Do you drink? Does he drink? Does he drink? Does he drink? Does he drink? Do we drink? Do you drink? Do they drink? Let's go, next Na forma afirmativa acrescenta-se S, S ou I, S conforme as terminações verbais Quando na terceira pessoa do singular Exemplo Terminou com Y Precedido de vogal, vou acrescentar o S Terceira pessoa Ela lava os pratos todos os dias Terminou com H, vou acrescentar S She studies English every year Ela estuda inglês todo ano Terminou com Y, teacher Vamos observar Antes do Y, vem uma vogal ou uma consoante Nesse caso do verbo to study Vem uma consoante Então você vai tirar o Y Acrescentar I, E, S Right? Tudo bem até aqui? Next Terceira pessoa do singular Nos verbos terminados em Y Y precedido por consoante Toca assim o Y E acrescenta E, S Ok? O que eu acabei de dizer para vocês Exemplo I study English every day She study English every on Thursday Eu estudo Ela estuda Agora nós vamos aprender como é composta a frase na forma negativa do Simple Present A estrutura da frase é composta pelo sujeito I, you, he, she, it We, you, we Mas do ou does Eu uso do para E para a terceira pessoa do singular eu vou usar o does Mais o not Exemplo I do not travel to Canada every year Eu não viajo para o Canadá todos os anos Do you know that country? Você conhece que país é este? Você sabe que país é este? Canada Let's go Agora nós vamos aprender a fazer perguntas no Simple Present Questions Interrogative forms Quando eu uso do Eu vou usar o do para I, you, we and they Does for he, she and it Examples Do you travel every year? Do we travel every year? Do they travel every year? Does he travel every year? Does she travel every year? Does it travel every year? Ok? Até aqui tudo bem? Estrutura da frase é Verbo auxiliar Mais sujeito Mais o verbo principal Então eu vou inverter Vou usar antes do sujeito Do you travel to Canada every year? 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 Até aqui tudo bem? Ele viaja todos os dias Eu trouxe aqui alguns exemplos de perguntas They like sports Do they like sports? Eles gostam de esportes? Yes, they do Se for they Não? No, they don't Do you and your brother read books? Yes, we read Sim, nós lemos Ok? Alguma dúvida, gente? Nós vamos usar esses auxiliares aqui Para a forma negativa E para a forma interrogativa Quando, teacher, que eu vou usar o do Para as pessoas I You We You They Does He She It Ok? Right? Next Então, vamos relembrar Para não esquecer Que A estrutura da forma Afirmativa é Sujeito Mais verbo Aí tem aí na terceira pessoa Alguns verbos vão ser acrescidos de S Outros é S Ou I é S Carol drinks milk Carol, terceira pessoa do singular Eu acrescentei o S Porque drink termina com K Negative force Na forma negativa Eu uso sujeito Verbo auxiliar Mais o not Mais o verbo principal Carol does not drink milk Olha Geralmente, vocês vão ver A forma contraída Mas na linguagem mais formal Vocês vão ver Do not Tem a forma Contraída Que é a que a gente mais usa No dia a dia Usa-se mais a forma contraída Que é don't E doesn't Você pode usar do not Ou don't Does not Does not Ou doesn't Ok? Forma interrogativa Eu vou usar do Ou does Que é o verbo auxiliar Sujeito Mais o verbo principal Does Carol drink milk? Carol bebe leite? Resposta curta Yes A She She Does No She does not Não, ela não bebe No She does not Tudo certo até aqui Espero que vocês tenham compreendido Qualquer dúvida Pegue o livro de vocês Tenha esse conteúdo no livro Tenha a atividade Vocês podem também pesquisar Videoaulas para complementar Se ficou alguma dúvida E pode também enviar um e-mail Ou uma mensagem para o seu professor Para sonar essas dúvidas Ok, pessoal Tudo bem até aqui Hoje É isso Vamos só reforçar mais uma vez O Simple Present É usado para descrever ações habituais E também para expressar verdades gerais A regra do S, ES e ES Serve apenas para o verbo No presente simples Na forma afirmativa da terceira pessoa do singular Quais são elas? He She It Na forma negativa Eu vou usar o auxiliar Do Ou Does É E a partícula Not E o verbo Ele volta para a forma infinitiva Sem a partícula to Na forma interrogativa Da mesma forma Eu vou usar o do Ou does Só que antes do sujeito E O verbo principal Volta para a forma infinitiva Sem o to Ok, gente Beijos This is the end of our class Este é o final da nossa aula I hope you have enjoyed it Bye bye See you later Espero que vocês tenham aproveitado E vejo vocês na próxima aula Beijo, beijo See you next class